Olha a qualidade do material. Eu acho que eu não vou me arrepender. Não comprei cobrei, não comprei fraser, não comprei ferrudo, nem jurid, comprei boche porque eu já confio na boche, tá? Então, vamos estar reunindo os materiais que a gente falta e vamos fazer a revisão passo a passo em casa. Olá, galera que acompanha o meu canal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Inscreva-se no canal e deixe seu like. Galerinha, é com imensa satisfação que trago mais um vídeo aqui para o canal. Dessa vez, galera, eu vim trazer um vídeo relacionado a freios automotivo, tá, galera? Eu vou estar fazendo uma sequência de vídeos relacionado a freio. Como assim? A gente vai fazer, vai pegar o veículo, vai trocar o fluido de freio, vai trocar as partilhas e vai trocar o disco. Tudo em uma sequência de vídeo porque se você tem vontade de fazer esse serviço em casa, você agora está no lugar certo. Você vai me acompanhar passo a passo e cada item que for chegando aqui eu vou mostrar para vocês e vou, no final, que tudo que tiver aqui em mão já reunido, a gente vai para o veículo fazer na prática, tá? Substituir o fluido de freio, substituir as partilhas e substituir o disco, tá? Vamos começar aqui falando sobre essas partilhas aqui e fazer um unboxing rapidinho. Vejam bem, pessoal, existem várias marcas no mercado. Eu resolvi adquirir bolcha porque, no momento, o que dava para comprar era essa aqui. Muitas pessoas falam mal dessa partilha, outras já não falam tão mal, tá? Eu, desde quando eu me entendo por gente em termos de andar de veículo, né, nesse sentido de andar de veículo, não tenho a reclamar sobre os produtos da bolcha. Principalmente as partilhas, já que estão dizendo que esse modelo aqui, que é as partilhas tradicionais, tá modificada. Então, ok, eles mudaram a fórmula da confecção dessas partilhas. Eu vou abrir aqui, vou abrir essa aqui, a traseira aqui é menor. Mas, vou fazer o seguinte, pessoal, antes de abrir aqui, para poder eu não esquecer no decorrer do vídeo, deixa eu mostrar para vocês a referência. Essa referência aqui, vocês podem dar um print, que é para o veículo Honda City, tá? O que a gente vai fazer o serviço é o modelo 2014. Então, essas duas partilhas de freio, dianteira e traseira, são compatíveis com o Honda City e outros modelos mais, como vocês podem ver aqui, ó, tá? Mas, vamos deixar de mais delonga, mostrar aqui as partilhas e falar sobre um pouco delas. Vou pegar aqui, essas duas aqui, cá vai ser a mesma coisa, tá, pessoal? Vai ser a mesma coisa. Então, primeiro vamos falar aqui sobre ela, depois eu vou ler aqui na caixa. Cadê? Que eu andei lendo aqui, ó. Vamos ler agora, né? As novas partilhas de freio Bosch são projetadas para diferentes condições de uso. Sua formulação de alta qualidade oferece maior durabilidade das partilhas, evitando danos ao disco de freio. Escolha as partilhas Bosch para maior segurança e conforto. Tecnologia de fricção Bosch, frenagem eficiente, maior vida útil, segurança e conforto, e sem amianto, tá, galera? É o que eles falam agora. Quando eu fui pesquisar sobre essas partilhas Bosch, eu vi muita gente falar sobre assovio. Fala que ela assobia demais. Pi, pi, pi. Mas, até as partilhas de amianto, de amianto não, de cerâmica, eu já vi falar que assobia. Mas, desde quando eu me entendo, por gente que conheço um pouco de veículo, eu sei que partilhas troca junto com disco, tá? Então, um disco no seu veículo é capaz de você ter três trocas de partilha. Ou, às vezes, não. Dependendo de onde você roda, a areia junto com as partilhas de freio vai desgastando o seu disco ali. Então, ele vai perdendo a vida útil, tá? Vai criar uma rebarba, um ressalto. E aí, não tem jeito. Você tem que trocar. Mas, nesse caso aqui, dessas partilhas, para fazer um casamento legal, eu vou colocar junto com o disco novo. Tá, pessoal? No mercado, existe a que está mesmo lá no veículo, é da Frazzler. Acho que é esse nome que se pronuncia, Frazzler, tá? Mas, no mercado, também tem a Cobrake, tem a Ferroldo, que é de cerâmica, tem a Jurid, né? Jurid, que é da mesma linha da Ferroldo. E outras marcas e mais, e mais, e mais. Mas, eu optei no momento de comprar essa bolsa, porque eu acho que eu não vou me arrepender, tá? Já que eles falam que com essa nova fórmula, né? De confecção dela, não vai ter muito esse ruído, né? E eu estou contando com isso. Se tiver, pessoal, eu vou voltar aqui para falar para vocês. Então, vocês vão me acompanhar, a gente vai fazer a substituição dela. Assim que chegar o disco, eu vou falar do disco, vou falar do óleo de freio, que é o DOT 4, e vamos fazer, juntos, a substituição dessas peças. Agora, lembrando a vocês que eu tenho dois veículos para fazer esse tipo de serviço. Nesse veículo menor, eu vou usar essas pastilhas tradicionais da Bosch. Mas, no outro veículo maior, eu vou usar essas aqui, chamada Premiums. Bosch Kit Kat Premium, né? Essas daqui, já são em cerâmica. Então, ela já tem uma pegada diferente. Se for comparar uma de cerâmica com essa aqui, se vocês forem olhar bem o material, são bem parecidos. Então, não é aquela que a gente está passando a mão e está soltando poeira, pó. Eu acho que não vai acontecer isso. Mas, como é que eu posso saber? Eu posso ir pelo conte do pessoal falando? Não. Eu tenho que testar. Vocês observam que essa chapa aqui dela, anti-ruído aqui, segundo as pesquisas, ela está melhor, está mais empurrachada. Então, isso aqui já evita ruído também, tá? Essa proteção aqui. A mesma coisa da de cá. Essa aqui ainda tem a chapinha aqui, algumas pessoas usam um spray aqui, anti-ruído, passam, mas não vejo a necessidade. Temos aqui também o alarme. Do mesmo jeito que tem um alarme aqui nessas de cerâmica, tem nessas daqui de tradicional, as comuns. mas, se vocês observarem, aqui é de um carro maior, um SUV, uma X35, 18, e essa aqui é para um Honda City 14, tá? Então, por isso que uma é mais robusta do que outra. Mas, o intuito não é falar sobre as partilhas aqui de cerâmica, porque elas são para outro vídeo. Você observe aqui, tem uma graxa lubrificante aqui para você usar, isso eu vou explicar quando eu for falar sobre essas partilhas aqui, KitKat, ou KitKat, ou KitKast. Não sei aqui o pronunciamento direito aqui, né? Só sei que é linha Premium. Mas, voltando aqui, como vocês podem ver, há um par de partilhas traseira e eu vou mostrar para vocês aqui um par de partilhas dianteira. Vejam bem, pessoal. Olha a qualidade do material. Eu acho que eu não vou me arrepender. Não comprei cobrei, que não comprei fraisela, não comprei ferrudo, nem jurid, comprei bocha, porque eu já confio na bocha, tá? Então, vamos estar reunindo os materiais que a gente falta e vamos fazer a revisão passo a passo em casa. Então, se você tem vontade mesmo de fazer sua revisão em casa, evitar estar indo no mecânico, essa é a hora, porque aqui não vai restar dúvida para vocês. Vocês vão ver as ferramentas que eu vou utilizar, vão ver os passos que eu vou seguir, vocês vão seguir também os mesmos passos e vai dar certo. Já fiz isso em outros veículos e vou fazer com esse agora que chegou a vida útil da que está lá, vamos substituir junto, tá? Porém, lá vai ser o disco e o óleo de freio também. Beleza, galera? Então, se a gente quer segurança, tranquilidade, a gente tem que optar por materiais de qualidade. Não estou ganhando nada aqui para falar sobre as partilhas de freio da bocha. Então, você pode comprar a marca que quiser para na hora que você for fazer o seu serviço, você sentir segurança no que você está fazendo. Não vá pelo meu vídeo porque comprei bocha, comprei bocha. Não, você vai comprar o que for melhor para você. Entendeu, galera? Então, é isso aí que eu queria falar para vocês. Não esquece, pessoal, de deixar o like para eu saber que vocês estão gostando do vídeo e a gente conseguir fazer vídeos cada dia melhores para trazer para vocês. Vamos aguardar agora só chegar o disco e o óleo de freio para a gente dar continuidade. Se inscreve no canal, deixe seu like e sejam todos bem-vindos. e se inscreve no canal. E aí e se inscreve no canal.